Fala turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um informativo aqui do nosso canal. Foi liberado lista de aprovados para os novos beneficiários do Bolsa Família. Novos beneficiários que eu falo são aqueles que estavam bloqueados, que eles voltam, os cancelados que entram como novos e aqueles que estão tentando há bastante tempo receber o seu benefício e entrar no programa. Então, já está sendo liberado nova lista de aprovados e como eu posso visualizar se eu fui aprovado? É isso que a gente vai falar com vocês agora. Mas a gente precisa também lembrar de um item muito importante. Isso aconteceu no mês passado e até vou trazendo outro vídeo aqui sobre a atualização. O que acontece? Algumas pessoas que estavam na lista de aprovados ficaram muito felizes porque quando conseguiu fazer o acesso do seu benefício, da sua grana, percebeu que já tinha dois meses, um mês lá, aguardando receber esse dinheiro. Por quê? Porque não caiu na conta da Caixa Econômica Federal. E o aplicativo do Bolsa Família não estava dando nenhuma informação ao seu respeito ou até mesmo informava que o CPF não tinha benefício. E quando foi na agência da Caixa Econômica Federal, estava lá o dinheiro para receber. E isso está acontecendo devido a atualizações de implantação. Quem já é beneficiário antigo sabe que isso sempre vem acontecendo, bastante erros e falhas. Então, não é porque você foi aprovado agora, nesse novo ciclo, que você vai receber imediatamente o seu benefício dentro do Caixa Tem. Então, você pode estar recebendo ou com cartão, aí você vai falar, mas eu não tenho cartão. Mas vai estar o seu benefício na Caixa Econômica Federal. Então, você precisa entrar em contato com o 111, entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento. Gente, cuidado quando você liga para o 121. Ao ligar para o 121, ele te dá uma informação errada. Por quê? Porque o sistema também está em comunicação com o aplicativo. E o aplicativo está dando informação também que não tem nenhum benefício para você. Mas, dentro desse contexto, dentro da Caixa Econômica Federal, já está liberado para você estar recebendo. Bom, será que vai valer para todos que estão tentando entrar, que estão querendo voltar a receber os seus pagamentos? Não, não vai valer para todos. Porque cada caso é um caso. Existe casos de pessoas que já têm mais tempo. Existe casos de pessoas que a vulnerabilidade dessa pessoa, pois o benefício do Bolsa Família, ele é voltado para as pessoas de baixa renda. E a vulnerabilidade de algumas pessoas são maiores que outras. Outras pessoas têm mais filhos que outras. Então, tudo isso, o sistema analisa e acaba liberando os pagamentos. Então, é muito provável que alguns beneficiários já estejam liberados para receber. E quem sabe, no momento que você está assistindo o vídeo, já tenha dinheiro na sua conta. Conta essa, que é preciso se dirigir até a Caixa Econômica Federal. Mas antes, entre em contato com o 111 mais de uma vez. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Você entrou em contato agora com o 111. Aí, daqui a duas horas de relógio, você liga novamente e toma a informação. Mas ainda assim, caso a sua agência seja muito longe, você pode ligar no outro dia para ter a certeza daquela informação. Também existe, isso vai depender muito de agência, tá? Bom, tem agência que o próprio funcionário ali do Crais, ou melhor, o próprio funcionário da Caixa Econômica Federal, perdoe-me, o próprio funcionário da Caixa Econômica Federal que vai te atender, ele consegue ver no sistema e ele conta para você como está. Ó, está mostrando que vai ser liberado daqui a um mês, vai ser liberado daqui a tantos dias. Está mostrando que seu nome já está aqui, mas não está com ordem de pagamento. Porque tem isso também. Está lá, seu nome na lista, para ser liberado, mas não tem ordem de pagamento. Uma coisa é o nome estar na lista, outra coisa é ordem de pagamento. Claro, que mais importante é estar com o nome lá. Se o nome está na lista, você tem certeza que em algum momento você vai receber o seu pagamento. Então, eles conseguem. Então, por isso que eu sempre indico, vai em mais de uma Caixa Econômica Federal, vai na Caixa Econômica Federal, onde alguém comentou que é melhor do que a outra, porque realmente a gente está trabalhando com pessoas, e tem pessoas que são mais ajudadoras que outras. E acaba ajudando, claro, que não é uma regra, não é obrigação estarem falando nada para vocês. Apenas falar se tem ou se não tem. Mas ainda assim você consegue. Então, a boa notícia é que dentro desse contexto de atualizações, de correções, vai ter alguns probleminhas por causa disso, porque está entrando um novo grupo, está sendo liberado novas listas de pagamento, de aprovados. Então, por esse motivo, vai ter algumas falhas, já que a gente já trouxe esse vídeo para vocês aqui dentro. Então, é muito importante ficar atento. Caso o seu ainda não for liberado, Então, aguarde, pois nos próximos, até novembro, vai ter bastante liberação de pagamento. Então, é uma boa notícia aqui para todos vocês. Agora, lembrando, quem tem mais tempo, tem prioridade. Quem tem mais vulnerabilidade, quem está em estado maior de pobreza, tem uma chance maior. E isso é o mecanismo do sistema. Se lá no sistema mostra que você não precisa tanto, mas se a sua realidade é que precisa, eles vão se basear no sistema. Não vai se basear porque ele não consegue te ver ao vivo. Então, ele vai se basear naquilo que está anotado ali no papelzinho. Às vezes, você estava em uma situação, quando fez o seu cadastro, estava em uma situação melhorzinha, mas hoje piorou. Então, precisa ou atualizar, que eu não dou esse conselho, mas ainda assim precisa atualizar para ter uma celeridade, mas também pode ser baseado também em atualizações. Você atualizou há pouco tempo, então você aguarda mais tempo. Então, se está tudo ok com o seu cadastro único, você olhou lá, exportar a consulta, está tudo ok. Então, não mexe, deixa como está, deixa tudo quietinho, certo? Se está tudo ok lá, não atualiza, não faz nada e aguarda. A não ser que você precise, tenha necessidade de atualizar. Então, melhor que isso, é você ir até o Crais, e também tomar algumas informações, caso você tenha essa flexibilidade de ir, tenha uma facilidade. Então, vai no Crais, pergunta como está a sua situação, é sempre bom estar. Mesmo quem está recebendo normalmente, é bom fazer esse passo. Beleza, gente? Então, uma boa notícia aqui a todos os beneficiários do Bolsa Família. Já neste mês, já começam a receber os pagamentos. Se não mostrou no sistema, o seu dinheiro pode estar sendo liberado nesse exato momento dentro da agência e você vai poder sacar. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!